E agora, galera, esse baterista de primeira, André González! E no baixo, esse músico fenomenal, produtor, J. Napoli! A guitarra, o violão, o rock, a bossa nova, esse cara que tô muito feliz pra estar compartilhando o palco com ele, Cidney Carvalho! E agora, por último, esse nome é importante, eu tenho a minha palavra, trazer o mago da guitarra, ele faz a guitarra tocar realmente. Galera, por favor, uma salva de palmas para Mr. Andy Timmons! Galera, por favor, uma salva de palmas para o palco com ele, Cidney Carvalho! Boa noite, galera! Bom, o atu tem sido sensacional, quase três semanas de estrada, tocando pelo Brasil, tem sido um privilégio, não só tocar com o Andy Timmons, que é um super guitarrista, um dos maiores guitarristas desse planeta, mas tenho tido o privilégio também, a felicidade de estar tocando com a Carmen, e isso para mim é uma emoção redobrada, poder ver o crescimento dela e como ela está bem, e todos esses elementos realmente têm sido uma grande alegria para que essa tour seja algo realmente maravilhoso na minha vida. É incrível, e o primeiro night kind of set the tone quando we played the Sesc in Sao Paulo, é a capacidade de tocar esse material, along com o rock and roll stuff que eu sempre faço, mas há só uma beleza em Bossa Nova, há muito amor e há muito amor, há muito amor, e para poder tocar esses tunes, e para poder tocar esse tipo de música, e para poder tocar esse tipo de música, é um grande honra, e para poder tocar esse tipo de reação, e para poder tocar esse tipo de música, e para poder tocar esse tipo de música e o que eu amo. Amém. É, tocar do lado do Andy é um grande aprendizado. Legal que não só ele toca muito, não só é um cara muito musical, não só ele tem essa capacidade de tocar bossa nova muito bem, fluir através de harmonias complexas e tocar rock de maneira excepcional, mas também tenho aprendido muito com ele na humildade dele, na maneira de ele ser. Ele é uma pessoa maravilhosa, então acho que o que importa não é só ser um grande músico. Tão importante quanto ser um grande músico é ser uma pessoa elevada, ser uma pessoa boa e isso também ele tem ensinado bastante para mim e para todo mundo que está do lado dele. Música 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 Estrada é aquela coisa muito cansativo mas ao mesmo tempo muita alegria. O corpo fica cansado, mas o espírito super elevado, que está tocando todo dia, teve muita estrada, muito avião cada dia numa cidade. Mas a tour é exatamente isso, o que eu estou tocando violão também para mim é muito interessante, eu entrei nessa tour uma semana anterior a ela eu tinha acabado de gravar o DVD da For Action a minha banda de música instrumental eu tive que desligar uma chave e ligar outra eu vinha tocando guitarra todos os dias gravei o DVD pra me preparar pra esse trabalho como guitarrista e tive aí uns 3, 4 dias pra desligar a chave da guitarra e entrar na chave do violão mas deu tudo certo nada que a gente não se esforce que não possa fazer e tem sido uma grande experiência não só por estar tocando violão mas por estar tocando violão e música brasileira em grandes palcos a gente fez de masterclass em escola pra 40 pessoas a festival de jazz pra mil pessoas então cada situação é uma situação também acho que não tem uma situação mais fácil do que a outra pode parecer que é mais difícil tocar pra mil pessoas mas as vezes você numa situação intimista tocando pra 40, 50, 60 guitarristas também as vezes não é muito fácil e todas essas experiências tem me acrescentado muito como músico estou muito feliz e muito agradecido por tudo que tem acontecido Well, eu acho que tem uma coisa que muito didha porque eu vou trabalhei na escola mas também acho que é muito interessante teatra É a forma que as pessoas vivem. É uma coisa que você está no gigante por duas horas, mas é o outro 22 horas que você está realmente observando e absorvendo a forma que as pessoas vivem. E uma coisa que eu notíso muito, eram os pais e os filhos. Especialmente os filhos, certo? Eu tenho um monte de momentos em que um dia, nós estávamos com sushi em Vitoria, e eu vi uma mulher, e tem que ser tarde, porque nós estamos comendo até os filhos, ou seja, o caso, e a família está lá com seus filhos. E eles estão lá com seus filhos, e eles podem deixar eles em casa com a filhos, mas não, a filha está lá com a mãe. A forma que ela estava caressando e amando a filha, realmente, realmente, me amando. Foi tão, foi tão amando e amando. A mesma hora que nós nos chegamos aqui, em Paraty, e há um grande festival de jazz, e há um grande quantidade de pessoas, e há um grande quantidade de pessoas. Eu vi algumas mulheres com o bebê, e o bebê estava dormindo, e eles estavam dançando com o bebê, e cantando com o bebê, e isso é, isso é, também, demonstra, o amor da cultura, aqui no Brasil, o bebê, 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 e ele custòsicos, o bebê, e o bebê. E nós temos o bebê embora, a者 que vocês diziam junto com o bebê. O bebê, segundo o bebê. Bossa Nova diz assim, agora na América, há bossa nova shoes, bossa nova haircuts, bossa nova lawyers. Não acho que é muito bom para a música. Mas então eles começaram a discutir o que é o significado de bossa nova? O que é o que é behind essa cool, calma exterior? E Jovem Serebesse diz que é realmente sobre amor. E vendo isso na cultura, sendo aqui pessoalmente, vendo Corcovado, sentir a vibe das pessoas, é a base da música. Há notes na página, há chords, você pode ver isso, mas é onde a música foi criada. Descurso, as músicas, mas é onde? A música vai para a música. Uma música, é uma música, não, não, não. o que é o dia da música? O que é o dia da música? que é o dia da música? O rock e o coração 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 É uma experiência incrível realmente A gente tá lá tocando do lado dele e ouvindo e admirando também Eu fico muito feliz, um amor muito grande O rock e o coração O rock e o coração O rock e o coração O rock e o coração